A maternidade Aristina Cândida em Senador Canedo voltou a funcionar logo depois de ser reinaugurada. A unidade de saúde ficou fechada por um ano, passando por uma reforma completa. O prédio quase foi interditado devido a sérios problemas estruturais. Havia infiltrações em todos os ambientes da maternidade, o centro cirúrgico, as enfermarias, os consultórios. E estavam com a pintura toda degradada, o piso, os banheiros sem condições de uso. Estava numa situação bem crítica a maternidade. A unidade de saúde também recebeu um investimento de mais de 2 milhões de reais na compra de mobília, computadores e equipamentos modernos para agilizar o atendimento e a realização de exames. Além da reestruturação do centro cirúrgico e a construção do lactário, destinado ao preparo de alimentos do recém-nascido, com dificuldades para realizar as primeiras mamadas. Principalmente para aquelas puérperas, né, que têm dificuldade em relação à amamentação. Aí, através do lactário, a gente pode estar utilizando para fazer a relactação e também, principalmente, manter essa pessoa tranquila em relação à amamentação durante o período que ela estiver aqui e recebendo orientação, através da equipe multidisciplinar, para quando ela for para casa. Com a reforma, a maternidade passa a ter capacidade de atender algo em torno de 1.500 pacientes por mês nas mais diversas especialidades. A unidade de saúde, que também faz o pré-natal das gestantes, a partir da 32ª semana, também aumentou a capacidade de partos, passando de pouco mais de 100 para cerca de 260 mensais. A maternidade Aristina Cândida leva o nome da avó do senador Vanderlan Cardoso e foi construída há 12 anos, quando ele era prefeito da cidade. O político comentou sobre a importância da unidade de saúde para o senador Canedo. Como é uma maternidade de escola, foi feita em parceria com a Universidade Federal de Goiás e para atender cerca de 10 municípios. Como aqui o atendimento é pelo SUS, então vai atender todos aqueles que procurarem. E o prefeito, ao receber aqui a administração, ele encontrou aqui uma maternidade totalmente destruída. Ele foi corajoso porque aquele atendimento que estava dando aqui da forma que estava precária, então ele preferiu abrir parcerias em Goiânia, fechar a maternidade para que hoje a população estivesse recebendo a maternidade, dando dignidade a todas as mães e os acompanhantes que vierem aqui. Para conseguir manter os atendimentos prioritários durante o período em que a maternidade ficou fechada, a prefeitura de senador Canedo contou com uma parceria importante com a prefeitura de Goiânia. A gente não trabalha sozinho, a gente não faz política sozinho, não faz saúde sozinho. Então, nesse período em que nós ficamos fechados para a reforma, a população merece nosso respeito, eu agradeço a compreensão e valeu a pena, viu? E Goiânia nos ajudou com o termo simplificado, onde os partos eram levados para lá. E nós também abrimos a clínica da mulher, enquanto a maternidade era reformada, ela que continua no Jardim das Oliveiras oferecendo ultrassom e atendimento especializado, mesmo após a abertura da maternidade.